e aí moço para vocês verem como que é as coisas hein eu falando da seca que tava as coisas tava tudo morrendo de cedo e deu uma chuva boa aqui para nós viu rapaz só Deus mesmo viu é por isso que eu falo a gente conversa muitas coisas sem saber e acaba rasgando a boca e choveu bastante aqui galera foi passageiro mas deu para molhar bem graças a Deus aí agora o milho vai sair bom então é bom demais olha para vocês verem o tempo tá aberto olha o sol já tá baixo próximo de entrar e o tempo tá aberto olha como vocês podem ver aí eu acho que choveu só por aqui mesmo em algum lugar em outros com certeza não choveu é só Deus mesmo é isso aí meu povo e Deus abençoe a todos vocês aí valeu